Olá, meu nome é Márcio Teixeira e eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal de YouTube porque hoje eu vou falar sobre o Led Zeppelin. Eu quero convidar você a se inscrever no meu canal de YouTube clica no sininho de notificação para que você possa receber o aviso do YouTube quando eu subo um vídeo novo aqui, ok? É impossível não falar dessa banda tão importante na história do rock e você que talvez seja um fã e viu lá Satanismo e Led Zeppelin talvez fique ofendido aí cara, olha só não tô aqui pra falar mal dos caras não tô aqui pra falar mal da banda não tô aqui pra falar mal da música deles não é nada disso e eu resolvi fazer esse vídeo como parte dessa série de Satanismo na Música pra justamente mostrar o aspecto espiritual por trás das músicas dessa banda que aliás, são simplesmente antológicas você falar do Led Zeppelin só o nome já te impõe o respeito porque a música dos caras realmente são tremendas são incríveis não é à toa que tem uma legião de fãs até hoje e eu tenho um compromisso com você baseado em três princípios primeiro, não tem por que falar mal de um semelhante que foi criado a semelhança de Deus é um ser humano os quatro são exímios músicos o intuito desse vídeo é analisar biblicamente o conteúdo espiritual e contribuir pro seu discernimento do mundo espiritual a luz da palavra de Deus e olha, eu assisti um monte de documentários no YouTube que você vai pesquisar e você vai se deparar com ele nenhum deles aborda a questão bíblica do assunto em toda banda que você vai estudar sempre tem o cabeça sempre tem um cara que é o líder da banda sempre tem um cara que dita as regras ali e esse cara, no caso do Led Zeppelin é James Patrick Page conhecido como Jimmy Page ele nasceu no dia 9 de janeiro de 1944 11 meses depois de George Harrison no finalzinho da Segunda Guerra Mundial ele nasceu em Londres num local chamado Heston e cresceu no pós-guerra em uma Inglaterra se reconstruindo note bem mais uma vez nós vemos uma banda vindo da Inglaterra isso tem muito a ver dentro dessa série e ele começa a tocar guitarra aos 13 anos de idade e aqui as biografias óbvio que vão falando um monte de detalhes sobre a vida do Jim Page e interessante ele desde jovem ele já gostava muito de Elvis Presley Elvis Presley foi um tremendo de uma inspiração pra ele e ele viu o sucesso dos Beatles que explodiu nos Estados Unidos em 1964 cada membro do Led Zeppelin eram músicos de estúdio profissionais estabelecidos Jim Page na guitarra Robert Plant nos vocais John Bonan não é Bohan é Bonan ele era um ezinho baterista com tremendas influências de jazz e John Paul Jones que era um multi-instrumentista tocava teclado e contrabaixo essa é a formação do Led Zeppelin e quando a gente está falando de músicos de estúdio tá a gente está falando de um nível de musicalidade absurda quando você é um músico de estúdio os trabalhos de música são os mais variados possíveis e você tem que necessariamente executar cada trabalho daquele de uma forma magistral então quando você está falando de um músico de estúdio você está falando de um nível de excelência lá em cima e Jim Page ele muito cedo na vida musical dele ele já era considerado como um dos melhores guitarristas do país e ele participou de uma banda chamada The Art Birds que talvez vocês tenham ouvido já e nessa banda três grandes guitarristas de três escolas diferentes que originaram três escolas diferentes de aprendizado e técnica de guitarra o próprio Jim Page Eric Leto e Jeff Beck olha o nível de quem a gente está falando percebe? quem é guitarrista quem toca guitarra quem toca violão e conhece entende rapidamente o que eu estou falando e o nome da banda foi interessante quem deu foi o Keith Moon que era o baterista da futura banda The Who o Jim Page ele queria formar um super grupo e estava chamando o Keith Moon e o John Wentwistle e o John Wentwistle que mais tarde seriam o The Who com os outros membros da banda e o Jim Page chamou mas só que o Keith Moon falou assim de uma maneira jocosa brincando ele falou cara essa banda vai cair que nem um balão de chumbo fazendo uma referência ao acidente do Hindenburg em 1937 em New Jersey lembra aquele Zeppelin que pegou fogo e foi uma desgraça foi um acidente horrível e o Page respondeu malditos são os americanos que não pensaram que aquele balão cairia o balão seria lead Zeppelin que seria cair como chumbo então ele usou esse trocadilho de palavras e acabou se tornando o nome da banda Led Zeppelin e anos depois é exatamente essa imagem desse acidente desse balão que se torna a capa do primeiro álbum do Led Zeppelin que eles se apresentam como uma marca como uma identidade bastante forte e falando em primeiro álbum esse primeiro álbum do Led Zeppelin foi gravado em 1968 e lançado em 1969 ele foi gravado em 36 horas e custou 2.316 dólares lembra que eu falei que eles eram exímios músicos pois é não se grava um álbum lendário nesse pouco espaço de tempo se você não é realmente músico excepcional em se tratando da banda todos eram excepcionais e eu falei do sucesso de Jim Page como um músico de estúdio e olha que coisa interessante quando ele tinha 24 anos de idade ele já era um guitarrista na Inglaterra que já tinha gravado mais da metade de todos os hits entre os anos de 1962 em 1966 ele era extremamente respeitado o início da banda é marcado pelo encontro desses quatro super músicos que decidem criar a banda Led Zeppelin embora o Led Zeppelin tenha tido uma carreira de aproximadamente 12 anos somente de 1968 a 1980 e depois de 1980 algumas reunions que eles fizeram o grosso da produção musical deles aconteceu de 68 a 80 estima-se que o Led Zeppelin vendeu mundialmente 300 milhões de cópias no mundo inteiro só nos Estados Unidos eles venderam mais de 100 milhões o Led Zeppelin 4 que é o álbum que tem Star Way to Heaven é o álbum de maior sucesso na história da banda vendeu mundialmente 37 milhões de cópias interessante que o Led Zeppelin lançou algumas coisas que são icônicas na história da banda por exemplo o fato do Jim Page tocar com arco de violino a guitarra isso se tornou histórico porque não só ele foi o primeiro a fazer isso como ele tirou um som que não existia outra foto que você vai ver interessante que ele foi o primeiro a fazer o Jim Page foi o primeiro a fazer a fábrica de guitarra Gibson produziu uma guitarra de dois braços um braço em cima de 12 cordas embaixo de 6 cordas que ele utilizou para tocar ao vivo a música Star Way to Heaven que é a música mais importante da história da banda eu vou fazer um vídeo especificamente somente analisando a Star Way to Heaven mas hoje eu não vou falar das músicas hoje estou falando do ambiente espiritual da banda entendeu e se tratando de mundo espiritual vamos começar a entrar na questão do ocultismo que é muito importante na história dessa banda bem o Jim Page ele teve o seu primeiro contato com o ocultismo na idade de 11 anos quando ele leu um livro chamado Mágica na Teoria e Prática que o alertou das possibilidades do ocultismo ou seja ele era uma criança 11 anos 11 anos de idade quando ele sacou dessas possibilidades do ocultismo isso criou nele uma antena que o atraiu por toda sua trajetória a conhecer e se aprofundar ao ocultismo e começou em um livro Prática e a Teoria da Magia se você parar para pensar um desses livros ele fala uma coisa muito interessante ele fala o seguinte a ideia do pacto do diabo no rock não era novidade vamos assim dizer muito embora Led Zeppin fosse uma banda que começou o heavy metal eles são considerados um dos pais do heavy metal não era tão novidade isso e existe um mito que três dos músicos fizeram pacto onde eles dariam as suas vidas em troca do sucesso nessa terra em troca do sucesso nessa terra e sendo esses músicos Jim Page obviamente Robert Plant e o John Bonham que era o baterista o John Paul Jones sempre foi considerado um cara mais isolado um cara mais nadeiro e não queria se meter com essas coisas lendo as diversas biografias né os biógrafos não assumem que o Jim Page praticava o satanismo e é interessante e nem eu vou dizer aqui que ele praticava o satanismo porque existem algumas correntes que acreditam que o ocultismo o esoterismo são diferentes da prática do satanismo entendeu ele Jim Page ele sempre foi muito quieto nunca falou muito sobre esse tema justamente porque é um tema polêmico e que poderia reverter contra eles mesmos esses biógrafos todos eles tá pelo menos eu li pelo menos uns quatro aqui diferentes eles comulam na mesma ideia embora ele dissesse que ele não praticava o interesse dele sobre o ocultismo era absolutamente obsessivo tudo ele queria saber sobre o ocultismo e a ideia de um pacto acaba sendo pequena entendeu acaba sendo dentro desse contexto da obsessão que ele tinha esses biógrafos eles concordam que isso é uma bobagem uma bobagem sobre o prisma de que é tão pequeno em relação a grandiosidade da obsessão que ele tinha sobre o ocultismo percebe o que eu quero dizer ele era tão fascinado pelo assunto que óbvio ele tinha quatro anos de idade quando o Alistair Crowley o criador o pai do satanismo e das doutrinas esotéricas ocultistas etc etc faleceu né e ele era um mito ele se tornou um mito na Inglaterra ele se tornou uma figura super importante e influente na cultura da música de teatro tudo todo mundo há de concordar que existe uma influência dos ensinamentos de Crowley e o Page não foi diferente ele se aprofundou no conhecimento dos estudos de Crowley de uma maneira que ele comprava tudo que era memorabilia do cara roupa manuscritos livros tudo que você pode imaginar do Crowley ele era o maior colecionador a tal ponto que ele se tornou o dono de uma livraria de ocultismo na Inglaterra chamado Equinox e esse nome era fruto de uma obra de Crowley e ele e não só ele era uma livraria comum como ele se tornou um publisher ou seja uma publicadora uma editora que editava e publicava livros para toda a Europa para um pouquinho e pensa raciocinado da seguinte forma se eu sou evangélico como eu sou cristão e eu quero abrir uma livraria sobre a fé que eu professo o que eu vou vender ali? eu vou vender coisas que vão trazer as pessoas ao conhecimento daquilo que eu professo da minha fé que eu professo é isso que ele fez ele era de certa forma revoltado porque a indústria de livros era muito limitada ainda não estava desenvolvida lembra a época que ele está vivendo então ele resolveu vou criar a minha e ele já tinha bala para isso porque foi no início da carreira onde a banda estava ganhando fôlego e isso já mostra o nível de envolvimento que ele tinha com o ocultismo mas eu vou chegar mais profundamente e o envolvimento de Page com os estudos de Alistair Crowley levou ele a cada vez mais conhecer o poder que existia no mundo espiritual e o que aquilo poderia reverter para ele e ele começou a trazer todo esse conhecimento de magia de ocultismo para dentro da música da banda e ele aplicava esse conhecimento em seu favor no favor da banda para as suas músicas o Jim Page ele utiliza o mesmo sistema de invocação de entidades espirituais desenvolvidas por Crowley e ele era tão alucinado por Crowley que em 1970 ele compra a famosa casa de Crowley a mansão Boleskine que fica na Escócia no lago Ness ele compra essa casa e ele passa ser o proprietário e por 20 anos ele tem a propriedade dessa casa e nessa casa o Jim Page se aprofunda na ciência da mágica e eu quero fazer um parênteses aqui porque o Maristair Crowley quando ele estava desenvolvendo a magia e quando eu estou falando a magia eu estou falando do esoterismo da prática magia mística ele criou uma forma de distinguir a magia mística que lida com o mundo espiritual da magia de entretenimento se você for pesquisar na internet você vai ver que quando o Alistair Crowley se refere a magia dele ele coloca um K no final ou seja magic com C e com K no final isso é proposital justamente para dar ao leitor e para o estudante a perspectiva de que a magia que ele está falando é essa aqui é a que lida com o mundo espiritual e foi essa magia que Jim Page se aprofundou nessa mansão nessa mansão o Crowley quando ele era o proprietário dessa casa ele desenvolveu alguns algumas práticas de de ocultismo de esoterismo que eu fui pesquisar e aí entra um outro livro que eu achei simplesmente maravilhoso no contexto desse vídeo que é esse livro aqui The Led Zeppelin Curse ou seja A Maldição do Led Zeppelin esse livro ele está no rank ele é o segundo no rank na Amazon de biógrafos sobre a banda do Led Zeppelin tá o primeiro é esse aqui que eu te falei e aqui tem e o porquê que esse livro é tão importante gente olha só eu vou ser coerente com você que está assistindo esse vídeo pra que eu possa conhecer esse aspecto eu tive que estudar muito e esse livro aqui me ajudou muito por quê? porque esse autor o Lance Gilbert ele é um ocultista e ele analisa o aspecto espiritual da banda sob o ponto de vista de um ocultista então não é o meu achômetro que eu vou passar a falar disso aqui é o que um ocultista fala sobre o mundo espiritual e o que eles faziam no behind the scenes compondo gravando e divulgando o trabalho deles e isso é muito importante e eu destaquei algumas coisas desse livro aqui que são simplesmente reveladoras e eu preciso ler pra você embora esteja em inglês vou tentar traduzir aqui on the fly tá e ele está contando os ritos que o Alistair Crowley fazia na casa que foram os mesmos ritos que o Jim Page se propôs a aprender quando ele comprou aquela casa muito embora ele passasse pouco tempo ali porque ele viajava o mundo inteiro tocando mas quando ele ia pra lá era isso que ele fazia enquanto esse tempo quando ele foi iniciado na ordem hermética da Golden Door fundada pelos mações a Golden Door é uma ordem de magia devotada ao estudo e a prática do oculto a metafísica e o paranormal o significado da da porção da prática do Golden Door está baseado nos ritos de Salomão que voltam ao décimo século antes de Cristo Salomão é o autor de um dos mais famosos Grimories que é uma gramática de mágicas vamos assim dizer conhecido como as chaves de Salomão que está baseado na história bíblica dos anjos caindo do céu essa é uma coleção de encantamentos que são passados através dos séculos nos quais contém detalhadas informações de como lançar magia e chamar espíritos para fazer várias coisas com as suas habilidades supernaturais outro livro de Salomão é conhecido como a chave menor de Salomão que alguns dizem que significa feitiçaria em qualquer evento este é um livro perigoso que provê o encantamento para invocar setenta e dois dos principais demônios e descrevem em grande detalhe cada um desses demônios quando eu li isso primeira coisa eu fiquei assim fiquei cabreiro eu fiquei cabreiro mas Salomão filho de Davi o cara cresceu num palácio vendo a Arca da Aliança todo dia a glória de Deus todo dia como é que o cara escreve esse livro usado no cultismo será que isso é verdade? será que a autoria que realmente é de Salomão? eu não estou aqui querendo lançar nenhum tipo de dúvida ou questionamento sobre a autoria se foi Salomão ou não pouco importa o que importa é que foi escrito mas se foi de Salomão existe um aspecto muito importante que a gente precisa considerar e eu peguei esse livro ou a explicação sobre esse livro e eu fui pesquisar quais são esses 72 demônios lembra isso é um rito que Alistair Crowley fazia e isso foi um rito que o próprio Jim Page se envolveu então ele sabe do que é isso aqui e foi isso aqui que ele trouxe para dentro da música dele então quando ele compõe quando ele está trazendo a música para a sua audiência no fundo ele está trazendo uma evocação dessas entidades espirituais que os próprios esotéricos chamam de demônios eu fui ver a lista desses demônios e algumas coisas me chamaram muita atenção primeiro eu achei três camaradas o que eu conheço o primeiro deles Baal depois tem um outro chamado Astarost e depois tem um deles chamado Belial todos os três estão descritos na Bíblia todos os três estão associados a pessoa de Satanás ou ao mundo espiritual das trevas e o que eu achei mais interessante nessa lista é que eles estão organizados numa sequência de cargos de exército ou de cargos imperiais o que mostra que existe uma hierarquia no mundo espiritual das trevas tanto quanto existe uma hierarquia no mundo espiritual que Deus criou e esse mundo espiritual fala que Baal é o primeiro da lista está aqui em cima e ele é chamado de rei o outro que eu falei que é Astarost é um duque e Belial é um rei então essas entidades são invocadas na música do Led Zeppelin Jim Page novamente trouxe para dentro da banda outra coisa interessante que a gente aprende quando a gente estuda sobre a vida de Alistair Crowley e sobre aquilo que ele fazia nessa casa e sobre o que Page também fazia nessa casa era invocação de um deus egípcio o deus Oros que começou quando esse camarada aqui foi passar a lua de mel dele no Egito e ela conseguiu contactar com o deus Oros conseguiu invocar essa entidade espiritual esse deus egípcio e esse deus egípcio se você for estudar você vai ver que ele era o guardião do Egito na Bíblia isso é chamado de potestade nesse contexto um guardião do Egito um guardião do próprio faraó mas agora eu tenho que levar você para uma outra sala aqui que eu vou te mostrar com quem Jim Page e o Alistair Crowley estavam se metendo para você entender o contexto macro disso tudo entendeu e é muito importante que você preste bastante atenção no que eu vou te falar porque agora eu vou te mostrar a Bíblia muito bem eu queria trazer você aqui para você ver esse mapa da história da humanidade e todas as culturas e os principais eventos ao longo de uma linha do tempo obviamente não dá para você ver o detalhe mas eu vou apontar alguns aspectos muito interessantes e o porquê que eu decidi apresentar para você essa parte do vídeo aqui em primeiro lugar eu e você a gente está aqui nesse pontinho aqui é a história da humanidade criação de Andrão e Eva ah, mas eu não acredito lembra que eu tenho que usar o meu parâmetro para lidar com as coisas espirituais de como eu acredito então segura a onda aí eu e você a gente está aqui isso é inequívoco correto? muito bem Alistair Crowley viveu aqui nesse pontinho aqui é Led Zeppelin tocou aqui nesse pedacinho aqui da história da humanidade então quero que você olhe para todo o resto da história da humanidade para você entender o tamanho do nosso Deus porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e todos que nele habitam a história da humanidade está no controle do Senhor deixa eu refazer Deus conhece cada detalhe da história da humanidade ele conhece tudo ele conhece o início ele conhece o meio aqui onde está Cristo e ele conhece o fim para onde a gente está caminhando muito bem e por que eu quis trazer você aqui? porque eu queria que você entendesse aonde Crowley e Page estavam se metendo quando eles começaram a invocar essas entidades espirituais e principalmente as entidades espirituais ligadas ao Egito presta atenção num detalhe aqui essa linha nesse ponto aqui é conhecida dilúvio você vê que a humanidade foi crescendo e de repente houve o dilúvio e a partir do dilúvio o que você vê em amarelo é a história da Bíblia e a história da igreja cristã e todas essas outras civilizações são outras civilizações que existiram ao longo do tempo da história por exemplo essa linha aqui é Fenícia essa linha aqui o Egito essa linha aqui é China Japão Grécia está aqui a Pérsia Roma está cá embaixo e o que eu queria chamar você a estar atento é um detalhe muito específico até aqui quando acabou o dilúvio a humanidade começou a ser refeita a partir da história de Noé da família de Noé e daqui em diante começou o politeísmo porque daqui para trás era só monoteísta que adorava ao Senhor mas houve uma corrupção da humanidade e Deus decidiu cara vou acabar esquece mas existia um homem que era justo o nome dele era Noé muito bem tudo isso para te dizer o seguinte a história do Egito lembra da Páscoa quando o povo sai do Egito acontece aqui nesse momento da história e nós vemos a linha do tempo o Egito aqui certo então em algum momento desse ponto aqui até aqui ok em algum momento aqui nessa história do Egito o Egito deixou de ser monoteísta para ser um país e uma cultura politeísta e agora o propósito disso é tá e daí Marcio o propósito disso é te mostrar qual a opinião de Deus a respeito disso quando a gente vai para a Bíblia no livro do Êxodo capítulo 12 nós vemos a opinião de Deus sobre os deuses egípcios eu vou ler para você Êxodo capítulo 12 versículo 12 naquela noite passarei para a terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito desde os homens até os animais e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo eu sou o Senhor ou seja Deus estava mostrando aqui falando para Moisés que ele executaria juízo sobre os deuses do Egito cada praga no Egito na história do povo de Israel simbolizava um Deus egípcio que Deus estava envergonhando perante o seu povo ok e o último Deus que ele mais quis envergonhar era o Deus Horus justamente o Deus que Alistair Crowley estava invocando na época que ele foi passar a lua de mel no Egito lembra que eu contei então ele estava invocando sobre o Deus Horus e o Deus Horus é o Deus que cuidava da proteção do próprio faraó e do país no esoterismo eles chamam da entidade guardiã do país e a entidade guardiã de faraó na Bíblia a Bíblia nos ensina que esses são os principados e potestades então quando Alistair Crowley está invocando Horus ele está invocando uma potestade que é um dos altíssimos níveis na hierarquia do inferno e lembra que eu falei para você aqueles 72 demônios tem uma hierarquia de exército ou de reino aí eu parei para pensar poxa aquele livro será que foi escrito por Salomão 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 olha está aqui nessa época aqui cara como é que a gente pode saber se realmente Salomão escreveu mas vamos supor que ele tem escrito vamos assumir que a autoria desses livros de ensino na magia foi de autoria realmente de Salomão e se foi de autoria dele deixa eu te mostrar qual é a opinião de Deus a respeito em Deuteronômio capítulo 17 versículo 16 e 17 a gente lê a resposta e esse trecho aqui da Bíblia é uma série de leis que Deus está dando para Moisés para quando existissem reis em Israel Deus já sabia que existiriam reis então ele falou olha quando existiu o rei o rei tem que fazer isso aqui e uma das regras é ele ele quem ele o rei porém não adquirirá para si grande número de cavalos nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos pois o Senhor vos disse nunca mais voltareis por este caminho o Egito é um símbolo na Bíblia da vida no pecado da vida na escravidão debaixo de Satanás então Deus estava falando olha eu não quero que você volte para aquele lugar o lugar do meu povo é longe do Egito o que contradiz o que o senhor Alistair faz promove que é justamente cultuar e chamar sobre si os deuses do Egito certo? muito bem continuando no versículo 17 tampouco adquirirá para si mulheres em grande número para que o seu coração não se desvie não acumulará para si grande quantidade de prata ou de ouro parece que ele já estava falando aqui de Salomão porque Salomão tem um monte de mulher aí você pula para 1ª reis capítulo 11 versículo 3 e você vê o que acontece e aqui ele está falando de Salomão no capítulo anterior capítulo 10 ele dá uma listagem do esplendor de Salomão na grandeza de Salomão e aí ele fala no capítulo 11 vamos lá além da filha de Faraó o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras moabitas amonitas edomitas sidônias e etéias das nações que o senhor tinha dito para os filhos de Israel não entrareis em contatos com eles e eles não entrarão em contatos convosco porque perverterão o vosso coração para seguir aos seus deuses a estas se apegou Salomão pelo amor ou seja Salomão fez exatamente o contrário do que Deus tinha dito e existe lá em Israel um famoso local dos estábulos de Salomão onde ele voltou para o Egito para comprar cavalos como Deus havia dito e por que ele fez isso a Bíblia diz que o rei tinha que copiar a Bíblia inteira a Torá inteira Salomão não fez isso muito provavelmente ele não fez isso e em Israel em Jerusalém existe um monte que chama monte da abominação onde ele ergueu altares para deuses pagãos dessas mulheres então o que Deus está querendo nos falar é o seguinte qualquer invocação de deuses fora o Deus todo poderoso de Israel é abominável aos olhos de Deus agora eu vou te mostrar uma última opinião de Deus a respeito de feitiçaria porque no fundo o que os dois estão propondo chama-se feitiçaria é simples assim ah Marcio mas esse é um nome que só você não o cultismo cara é sim os próprios estudiosos e os próprios biógrafos dizem isso é feitiçaria witchcraft que ele chama bruxaria e olha a opinião de Deus a respeito Deuteronômio 18 10 e 12 quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá não imitarás as abominações dessas nações não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha sacrifício humano nem adivinhador nem prognosticador nem agoureiro ou seja aquele que faz previsões no futuro nem feiticeiro nem encantador nem necromante nem mágico nem quem consulte os mortos o Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus te expulsa a essas nações de diante de ti é a opinião de Deus tá na palavra dele não é o Márcio que tá falando eu sou apenas um porta-voz do que a Bíblia tá dizendo o que esses dois estavam praticando é isso aqui abominação pra Deus ponto final a Bíblia diz que Deus separou luz das trevas e disse realizadas realizadas por Jim Page fruto do estudo que ele tava fazendo em cima de Alistair Crowley vamos voltar pro escritório que eu quero fechar esse vídeo rapidinho interessante esse mapa da história da humanidade né eu gosto muito de contemplando e achando eventos e a conexão entre eles em relação a Bíblia acho incrível alguns eventos muito malucos começaram a acontecer né de repente do nada acidentes pessoas morrerem que lidavam muito próximo da banda o próprio filho do Robert Plant morreu em uma febre esquisita um negócio estranho culminou com a morte do baterista John Bonham que acabou com a banda muitos desses biógrafos e muitas pessoas eles até relatam que houve um desentendimento seríssimo entre Jim Page e Robert Plant porque houve uma acusação terrível dizendo que o envolvimento do maligno nesse ocultismo do Jim Page acabou trazendo essa malignidade sobre os próprios membros da banda e as pessoas que estavam por volta trabalhando com a equipe ali e tal isso é algo que é muito velado espiritualmente falando eu não tenho como fazer uma assertiva dessa mas que é muito suspeito é infelizmente a banda acabou e depois eles não quiseram mais se regrupar muito embora fizeram alguns shows alguns reunions mas que não duravam mas parece aquela famosa dito popular que o feitiço virou contra o feiticeiro não sei se isso é verdade ou não mas existem fortes indícios disso no fundo a busca pessoal no esoterismo em toda essa complexidade espiritual tão densa foi trazida para dentro da banda com um único intuito e o Jim Page ele gostava de experimentar e fazer laboratórios de teste dessas forças espirituais através das músicas no mundo espiritual o Jim Page ele era alguém que abria um portal dimensional espiritual para o mundo das trevas ele era um portal ambulante eles chamam de reverberação da força da energia porque segundo o esoterismo quanto mais energia agrupada mais forte é a concentração espiritual naquele ambiente então o Jim Page ele tinha oportunidade aliás o Led Zeppelin não vou falar só de Jim Page estou falando da banda a banda inteira eles tinham a possibilidade de estar na frente de milhares e milhares e milhares de pessoas em todo o tempo em todo o tempo esses encantamentos que eram colocados sobre as multidões fruto das músicas que eles tocavam reverberavam espiritualmente de forma de alimentar né aqueles encantamentos que estavam sendo colocados mas Marcio isso é muito vago né cara o que isso quer dizer como eu falei pra você no início desse vídeo eu não sou um profundo conhecedor do ocultismo e esoterismo eu confesso isso eu procurei falar tudo que eu falei aqui nesse vídeo de forma coerente com os estudos que eu tive acesso de forma educada e respeitosa né mas o fato é que a banda passou a ter um sucesso tão avassalador depois do terceiro e no quarto álbum é uma coisa absurda tanto é que o quarto álbum onde tem Star Way to Heaven é o maior álbum da história do Led Zeppelin e ali reside uma música chamada Star Way to Heaven que é a música mais importante da banda e no álbum três do Led Zeppelin ele começou a fazer um teste que ele perpetuou no quarto álbum que quando ele mandava as matrizes dos álbuns pra replicação essa matriz continha um escrito na superfície do LP uma frase de cada lado de Alistair Crowley como se fosse um encantamento que ia no álbum prensado essas versões desses álbuns são verdadeiras relíquias na coletânea da banda né porque são raríssimos ou seja além de você comprar uma música que tava sendo um encantamento sobre você uma benção maligna sobre a tua vida você recebia uma frase carimbada né no álbum escrito no álbum do próprio do Alistair Crowley muito louco isso cara e eu vou num próximo vídeo fazer a história de Star Way to Heaven e eu vou mostrar pra você que essa música não tem nada 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 de Star Way to Heaven essa proposta não tem nada tanto é que eles que eles alegam que eles fizeram essa composição sobre um transe e aí esse mesmo livro aqui conta que esse transe Robert Plant estava lá com a mão dele e de repente começou a tremer e ele começou a escrever mas ele não sabia que ele tava escrevendo e eles chamam isso de um portal aberto espiritual onde o espírito usa né de sua habilidade pra escrever né e ele escreveu sem saber o que ele tava escrevendo a Bíblia chama isso de possessão demoníaca são dois universos diferentes mas no fundo no fundo eles estavam sendo possuídos por uma entidade espiritual que estavam escrevendo e eu vou mostrar isso no próximo vídeo que vai ser Star Way to Heaven a conclusão de tudo isso cara falei pra caramba mostrei um monte de coisa a banda conseguiu o sucesso que eles queriam como eu falei no início eles são na história do rock quase que imortais eles conseguiram sucesso eles conseguiram a fortuna pagaram um altíssimo preço por isso e talvez ainda vão pagar porque eu não posso afirmar sobre a questão de pacto e Satanás também conseguiu algo através da história dessa banda e nessa parte do vídeo talvez haverá uma diferença de audiência de tipos e o perfil de quem tá assistindo eu não sei quem você é e como eu falei no início do vídeo cara eu não quero converter você a nada eu não quero falar pra você não ouvir o problema é seu se você ouve se você não ouve não é da minha conta mas é da minha responsabilidade inteira responsabilidade sabendo disso falar pra você e a partir desse ponto a decisão do que você faz com isso e a partir do conhecimento de coisas que porventura você não conhecesse você continua sendo senhor da sua decisão eu não vou falar pra você parar de ouvir Led Zeppelin quem sou eu pra falar isso não vou jamais a banda conseguiu o sucesso que eles queriam conseguiram a a fama a glória o dinheiro um tempo atrás eu vi uma homenagem que foi feito pro Led Zeppelin se não me falha a memória foi feito na Inglaterra onde aquela cantora daquela banda Heart cantou Star Way to Heaven e estão lá os três membros do Led Zeppelin com uma medalha e eles estão assistindo como uma homenagem a eles a obra e é bem interessante ver a expressão facial deles o Robert Plant está com o olho cheio de lágrima e você vê que o Jim Page está ali secão mas ele está segurando a onda porque aquilo é a história do cara ele conseguiu chegar onde ele queria Satanás através dessa banda conseguiu perpetuar um princípio básico que se chama jurisdição espiritual que a gente lê isso em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4 que diz o seguinte mas se o nosso evangelho ainda está encoberto para os que se perdem está encoberto nos quais o Deus desse século e Deus com letra minúscula cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe respondessa a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus e geralmente quando eu falo esse tipo de coisa nesse momento eu sempre vou receber uma mensagem de ser louco rejoso que fanático aquela coisa sabe essa palhaçada que a turma toca porque no fundo no fundo eu estou lendo está aqui está escrito na bíblia não é macho eu só estou te falando o que está escrito e eu não sou pastor não tenho igreja não estou te convidando para lugar nenhum você acredita se você quiser não acredita tudo bem não tem problema mas aí os músicos pô eu toco na igreja e eu gosto do Led Zepp e agora isso é algo entre você e Deus cara mas dá uma olhadinha lá em Levítico 20 de 6 a 8 e reflete o que Deus está falando nesse trecho só vou te dar essa dica e agora você que de repente não comunga da mesma fé que eu que você fala quer saber se gordinho é um idiota vou continuar assistindo ouvindo o Led Zepp antes de você desligar o vídeo deixa eu só te contar uma coisa que o Led Zepp nunca te contou cara que o Alistair Crowley muito menos te contou o Esoterismo jamais vai te contar deixa eu te contar uma coisinha que Deus conta que é o final né cara lembra que eu falei quando eu mostrei o mapa que Deus chega e ele mostra o final e antes dos haters de plantão ateu você não crê cara tudo certo antes de você falar que é fanatismo meu e que eu estou querendo impor o medo em você cara eu não estou não cara de novo é seu livre arbítrio de escolher dar uma banana para o que eu vou te falar mas presta só atenção um minutinho no que a Bíblia diz cara primeiro em Hebreus capítulo 9 versículo 27 a Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer uma vez só eu vou morrer e você vai morrer também e olha o que acontece depois da morte diz ali em Hebreus vem o juízo pô mas que juízo vamos supor que você morre e você deu uma banana para Jesus cara você não está nem aí para ele esse aqui ó o leão da tribo de Judá a Bíblia diz que haverá um dia mesmo depois da tua morte que você vai ressurgir cara olha que loucura é está aqui Apocalipse capítulo 20 versículo 11 se nunca leu a Bíblia digita aí no Google você vai achar e eu vou ler para você então vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele da presença dele fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono e abriram-se livros abriu-se outro livro que é o livro da vida os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritos nos livros segundo as suas obras entendeu esses mortos que estão diante desse trono serão julgados de acordo com tudo que está escrito nas páginas do livro dessa vida então você e eu nós temos um livro que diz respeito a nossa vida toda a nossa vida está escrito em um livro e estará diante desse trono um dia aí seguindo o mar entregou os mortos que nele havia sabe o pessoal que morre afogado em acidente no mar então o mar devolveu esses mortos eles ressurgiram o pessoal do Titanic se tudo que for para o mar eles vão ser devolvidos a morte vai devolver eles eles vão viver de novo e foram julgados cada um segundo as suas obras então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo esta é a segunda morte e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo então é isso aqui que a música não te fala é isso aqui que você está sendo chamado hoje a pensar cara que haverá um dia que se você morrer sem Cristo significa que o seu nome não estará no livro da vida e se seu nome não estiver no livro da vida a Bíblia não é o março a Bíblia está dizendo que você vai viver lançado no lago de fogo cara isso é condenação eterna e o e o distanciamento de Deus eternamente eu só estou fazendo esse vídeo porque eu tenho a esperança de que alguém aí do outro lado pode ser você pode ser seu vizinho pode ser um familiar pode ser quem for alguém vai olhar para isso e vai falar cara eu não quero isso só tem um jeito de você não receber esse castigo cara é receber Cristo no seu coração brother e veja eu não estou falando para você parar de ouvir a Zeppelin entenda isso o que eu estou tentando abrir os seus olhos é que existe uma dimensão espiritual contrária à dimensão espiritual que Deus tem a Bíblia diz que Deus enviou seu filho para morrer na cruz do Calvário para morrer por perdão dos nossos pecados você é doido esse cara é doido está falando de satanismo na música o cara está falando de Jesus é cara porque se eu não falar de Jesus Cristo esse vídeo não valeu de nada porque é o meu papel eu estou olhando o mundo sob o prisma da Bíblia eu me despeço educadamente a você que talvez discorde profundamente veementemente contra o que eu falei aqui não tem problema tudo o que eu falei é público você pode pesquisar eu preciso fechar esse vídeo com uma frase bem curtinha que é o seguinte Deus te ama e o fim desse vídeo é esse eu quero que você saiba cara que Deus te ama ouvindo o Led Zeppelin tocando o Led Zeppelin não importa sabe por que? porque Deus não está preocupado com o que você está ouvindo sabia disso? Deus não talvez os pastores de plantão vão achar você é louco de falar isso isso não cara Deus não está preocupado se você está ouvindo o Led Zeppelin Deus está preocupado aonde você vai passar a sua eternidade essa é a maior preocupação de Deus sobre a minha e sobre a sua vida eu decidi por Cristo e você Deus te abençoe espero que você tenha gostado desse vídeo envia esse vídeo para outras pessoas que você sente no coração de enviar eu quero te agradecer por ter assistido esse vídeo deixa seu comentário dá um like se você gostou se você não gostou também fala está tudo certo tá bom? eu te agradeço de qualquer jeito e sou grato a Deus pela oportunidade desse vídeo ter chegado até você porque hoje você ouviu de Cristo eu te agradeço eu te agradeço eu te agradeço Amém.